Música A gente não está pensando na situação do Ituano, é um jogo importante para a gente porque nos coloca mais próximo da vaga da Série D, não garante nada, mas coloca a gente em uma boa posição caso os outros adversários não vençam os seus jogos e é uma oportunidade que a gente tem a aproveitar, não é a última, a gente ainda tem o Corinthians na outra semana, mas é uma boa chance que a gente vai fazer de tudo para não desperdiçar. É muito importante, dá um calendário para o clube, você tem condição de planejar melhor, de se estruturar melhor e é a porta que a gente tem para poder subir a nível nacional, então é de fundamental importância, por isso como eu disse antes, a gente vai encarar o jogo como uma verdadeira final. Música A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né, o Ituano está brigando ainda por uma vaga no grupo deles e a gente brigando pelo nosso objetivo que é a vaga na Série D. Então a gente sabe da dificuldade, sabe que vai ser uma guerra, sabe que é uma final antecipada para a gente e é o jogo mais importante do ano para a instituição Red Bull, né, então a gente vai com esse intuito de vencer e de conseguir logo essa preferência para a vaga da Série D. Importante isso, principalmente pelo projeto do clube, né, o clube almeja isso, subir essas divisões o mais rápido possível e a Série D é o primeiro passo, então a gente tem que se doar muito, dar a vida literalmente nessa partida, porque condiz com o que o clube pensa, então a gente precisa entrar focado, entrar determinado, não desistir em momento nenhum para conseguir essa vitória, que é o primeiro passo rumo a tão sonhada, os acessos que o clube precisa e almeja. Música Música